Saudade E mistério Quanta emoção Areia branca Nos quintais, pedreiras E varais, jasmins Estão perfumados na lembrança Mil vidraças decoradas Lages nas calçadas Pedras cobrem Ruas, becos, esperanças Cheiro de Carvão queimado Salta dos telhados Chaminés ensina Gritam Sinos das igrejas Batizado missa Procissão, enterro Ou novena Tesouros Potes de ouro, muros de escravos Correntes e gemidos De noite, luz embaçada Aponta o medo da procissão das almas Seresta, luar no morro Rio vermelho, encantamento Suas lendas, povo, pacato Vida serena Meu sentimento Meu sentimento Areia branca nos quintais Pedreiras e varais Jasmins estão perfumados na lembrança Mil vidraças decoradas Lages nas calçadas Pedras cobrem Ruas, becos, esperanças Cheiro de Carvão queimado Salta dos telhados Chaminés Ensina Gritam Sinos das igrejas Batizado missa Procissão Enterro Ou novena Goiás Colo de avó Doce de figo Recordação Pitanga Cajo do mato Gosto de infância Só gratidão Saudade Que crava o peito Dói na memória E na canção Pra sempre Será guardada Bem resguardada No coração Música 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 Música